E quando a gente bate na tecla da violência na nossa capital, é porque parece que quanto mais a gente fala, menos a gente é ouvido. Porque debaixo dos narizes dos nossos governantes, os estudantes de cursinho foram feitos reféns. Eles foram ameaçados de morte por dois bandidos que invadiram um prédio na Asa Norte. Essa história de tensão você confere agora comigo aqui na tela do DFL. Toda hora eles falavam que, ameaçavam, que hoje eles iriam matar alguém, que se a gente não colaborasse, nós seríamos mortos, que eles não tinham nada a perder. Na hora que a PM chega e a situação aperta, aí eles têm que contar uma história aí para poder se precaver, mas com a polícia militar não tem conversa não. A equipe do DFL está aqui na sexta delegacia de polícia no Paranoá para acompanhar o roubo que aconteceu na Asa Norte. Espor que os bandidos, depois de roubarem uma turma de um curso preparatório de direito, vieram aqui para a cidade do Itapuã para se esconder. Só que nisso, o Getop 23 estava na área, na cola, e colocou eles atrás das grades. A gente estava no curso preparatório, pós-graduação, quando abriram as salas de aula, foram bastante rudes, principalmente tinham dois, uma pessoa com tatuagem na mão, uma pessoa mais gorda, mais corpulenta. Essa pessoa era extremamente violenta, ela manipulava a gente de um lado para o outro, empurrava-nos para as paredes, fizeram a gente tirar os sapatos, ficaram de joelhos. Toda hora eles falavam que ameaçavam, que hoje eles iriam matar alguém, que se a gente não colaborasse, nós seríamos mortos, que eles não tinham nada a perder. Os dois indivíduos chegaram no curso que fica na 502 Norte, por volta das 22 horas. Isso eles renderam todos os alunos e começaram a entrar de sala em sala, mantendo todos sobre a mira de um revólver. Em um determinado momento, eles reuniram todos em um local e começaram a fazer o link. Celular, joias, notebook, dinheiro, o que eles viam pela frente eles estavam catando. O tempo inteiro sobre a ameaça, as vítimas eram mantidas em um canto, e eles falavam que iam matar, que iam matar, que era o dia deles que eles iam executar alguém. Tinha uma mulher grávida no recinto, e eles foram extremamente hostis com ela. O que não me interessava, o resultado dela, que se ela não colaborasse, ela seria executada. E por fim, eles nos trancaram em uma das salas, e graças a um dos alunos, que tinha algum conhecimento, conseguiu roubar a porta. Então, a gente, logo nessa saída, a gente encontrou uma equipe do batalhão de trânsito, e depois a gente foi abordado por uma equipe da Getop. De posse das informações, o prefixo rapidamente se deslocou. É um possível roto dos indivíduos em uma fronteira, foi passada a placa e características. E, conseguinte, os indivíduos foram localizados no Itapuã, feita a abordagem, localizado em uma arma de fogo, e muitos dos pertences, das várias vítimas lá, desse arrastão, desse assalto praticado por eles lá. Foi algo, digamos, até hollywoodiano. Eles, com as poucas informações que a gente já passou para eles, eles foram extremamente hábeis em conseguir localizar os bandidos, e fizeram uma ocorrência, digamos, 100% exitosa. Muita audácia e ousadia aí na consumação do crime, né? Inclusive, portamos arma de fogo, municiada, pronta para disparo. Outro indivíduo aí também com capuz, né? Justamente para evitar a identificação dele. É um lugar que ninguém espera, né? A gente estava numa sala de aula e fomos abordados dessa forma. Então, na verdade, uma incrível noção de insegurança, até mesmo para a minha preparação, né? Inclusive questionando, lá é um curso de carreiras jurídicas, né? Questionando o próprio sistema, né? A própria questão social, onde nem mesmo uma sala de aula é um lugar seguro, né? Além da arma de fogo, um revólver calibre 38, que foi utilizado no assalto, os policiais conseguiram recuperar 60 gramas de maconha, 12 celulares, 6 notebooks, 6 relógios, 3 HDs, 270 reais em dinheiro, além de anéis, correntes, joias que foram tirados dos alunos. Dos dois indivíduos, um acabou ficando calado. O outro acabou dizendo para os policiais que não tinha nada a ver com a parada. Estava de inocente. Ele era o dono do carro, que deu apenas uma carona. Só que quando chegou aqui na delegacia, as vítimas reconheceram ele sem dúvida, até porque era o mais violento. Inclusive, era o que estava com a arma na mão. Eles tinham características muito marcantes, né? Um deles era muito corpulento, tinha uma voz muito grossa, era extremamente violento, né? E o outro deles tinha uma aliança e muitas tatuagens na mão, né? Então, a identificação dele era óbvia, né? DF Alerta. A verdade na lata.